Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de itens do seu carro que fazem toda a diferença, mas que a gente só presta atenção mesmo quando acontece algum problema. São os parabrisas. Esses vidros não protegem apenas da chuva, por exemplo. Eles representam 30% da resistência estrutural do veículo. Agora, quem nunca entrou em pânico quando o parabrisa do carro trincou por algum motivo? Será que tem conserto ou é preciso trocar? O Lucas Lima explica pra gente. Quando a fissura do seu parabrisa passa de 4 cm ou a lâmina do seu parabrisa está danificada, não existe reparo. É necessário efetuar a troca do vidro por inteiro. Outro caso que também não existe reparo é quando o trinco fica no contorno do parabrisa, em torno de 5 cm das bordas laterais. E é lógico, quando o trinco também ofusca a visão do motorista, se encontra ali na zona onde o motorista consegue visualizar, em cima do volante, também não existe reparo. Para o motorista estar ciente se o trinco dele tem como reparar ou não e saber se tem 4 cm ou não, a gente costuma comparar uma moeda de R$ 1,00. Se a moeda tampar esse trinco, existe como reparar. Então, se for necessário trocar o parabrisa, é preciso ficar atento nos modelos disponíveis no mercado. Alguns vidros possuem algumas características. Por exemplo, vidros com sensor de chuva, que é quando, assim que os pingos atingem a estrutura do vidro, automaticamente as palhetas vão ser acionadas. Parabrisas degradê, no qual em cima existe uma faixa um pouco mais escura, para que o sol, quando bate de frente com um motorista em uma rodovia ou em uma pista, não ofusque a visão dele. Alguns parabrisas possuem na sua lâmina propriedades acústicas. Com isso, o barulho do motor, o ruído do motor, acaba nem entrando dentro da cabine do veículo. Também existem parabrisas fotocrômicos, naquele que quando você está dirigindo à noite, por exemplo, um condutor vem ao encontro do seu veículo com uma luz alta, o próprio parabrisa consegue escurecer e não ofusque a visão do motorista. Olha só, além da escolha dos modelos, você precisa lembrar que a troca sempre deve ser feita por produtos originais. Isso faz toda a diferença, viu? Porque nesse momento, o barato pode sair caro. Na hora de efetuar a troca dos vidros do seu veículo, é indispensável que você procure uma empresa especializada, com profissionais capacitados. O vidro possui técnicas para troca, os profissionais precisam ser bem treinados. E não é só isso, o vidro também precisa de um adesivo vedante, né? A cola, a famosa cola que você vai utilizar ali na hora de estar vedando ele. A borracha tem que ser de qualidade, muita gente esquece, mas um item barato que pode estar prejudicando o seu vidro são as palhetas, os limpadores do parabrisa. Às vezes um item aí de valor baixo pode estar riscando o seu vidro e trazendo prejuízos maiores para você. Chegou a hora de mexer no bolso, então vamos conferir a média de preços para trocar o parabrisa. Um parabrisa original de um carro popular já instalado gira em torno de R$ 300 a R$ 400. Já o reparo vai depender muito do tamanho do trinco e do tempo que o motorista demorou para levar no estabelecimento. Uma vez que quanto maior o tempo, maior o tamanho que esse trinco vai aumentando, certo? Então ele gira em torno de R$ 60 a R$ 120 um reparo. Para carros mais sofisticados, carros de luxo, por exemplo, o parabrisa pode estar custando em torno de R$ 1.000. Outro detalhe, o tempo dessa mão de obra gira em torno de duas horas. Um parabrisa pode ser trocado em poucos minutos, na média de 20 a 30 minutos. Só que o tempo na oficina dele vai ser levado de duas a três horas. Por quê? O adesivo vedante exige uma secagem por completo, certo? E ele demora em média de duas a três horas para estar secando. Enquanto a cola de parabrisa, que é o adesivo vedante, não estiver completamente seca, você não pode transitar com o seu veículo. Essas foram as dicas do Na Oficina de hoje. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar bastante. E se você quiser saber muito mais, é só entrar no nosso portal, usbtinterior.com. Eu te espero na semana que vem com mais informações, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho